Olá pessoas da internet, desta vez não estou em estúdio, não, estou nos Açores, vim passar o Natal com a família e com os amigos, mas não vos quis deixar sem o vosso magazine preferido. Neste episódio do Low Battery, como sempre, vamos trazer-vos as últimas novidades do mundo da tecnologia e da internet e depois vamos dar aqui um refresh e montar um setup um bocadinho mais natalício. Se ainda não compraste as prendas, este episódio é mesmo para ti. Mas antes de irmos ao que interessa, subscreve o canal e dá aqui um grande apoio à malta e eu prometo-te que hoje vai valer a pena. Aliás, vale sempre a pena. E como eu sei que já estás aí desse lado a morrer de curiosidade, vamos já já passar ao update. E vocês acharem que a Apple já tinha jogado todos os trunfos de 2020? Muito, estávamos todos enganados. Depois de um novo iPhone, Apple Watch, iPad, a empresa lançou agora uns novos headphones. Chamam-se AirPods Max e ao contrário daqueles mais pequeninos e discretos a que estávamos mais habituados, estes são grandalhões over ear. Para além do cancelamento de ruído, estes estão equipados com vários microfones que vão ajudar a melhorar a tua voz durante as chamadas. Sim, a malta vai ouvir-te na perfeição, mesmo que estejas no meio de um vendaval. A bateria destes headphones vai durar 20 horas de utilização, mas se tiveres com pressa e precisares de carregar assim muito rapidamente, 5 minutos de carregamento dão para cerca de 1 hora e meia de música. Para além disso, os AirPods Max têm sensores especiais que vão parar de imediato aquilo que está a ser reproduzido quando os tiras. E claro, volta a dar play assim que os colocas. O menos bom é que só funcionam em dispositivos Apple e todos eles têm que estar atualizados com a versão mais recente do respectivo software. Estão à venda desde o dia 15 de dezembro e custam pouco mais de 600 euros. Nada de mais. A parte boa é que ainda vem a tempo do Natal, portanto, se estás na lista dos meninos que se portaram bem este ano, pode ser que tenhas uns no teu sapatinho. A próxima novidade não é assim tão recente, mas só agora é que chegou a Portugal. Estou a falar do Google Stadia. É a Netflix do gaming. Como assim? Ok, eu explico. Foi lançada em novembro de 2019, mas só agora chegou a Portugal. Como em tudo neste país. Sempre na cauda, não é, Portugal? Ao acederes ao Google Stadia vais poder jogar através do teu telemóvel, do teu tablet, desde que seja um Android e através da tua televisão. Neste caso, quem fica onde fora são os dispositivos da Apple. Tudo o que precisas é de ter um acesso à internet e uma conta de e-mail da Google. Toda a gente tem hoje em dia, certo? Podes escolher usar de forma gratuita o que te dá acesso a um jogo grátis por mês ou se quiseres jogar noutro nível, podes subscrever o Stadia Pro por 9,99 euros por mês. Neste caso, tens acesso a uma grande biblioteca de opções, vários descontos e a possibilidade de jogares em alta definição. Como na maior parte dos serviços de streaming, aqui também tens acesso a um free trial. É como quem diz, os primeiros 30 dias de Stadia Pro são grátis. A plataforma dá-te ainda a possibilidade de interagires com outras pessoas. Podes jogar em grupo, transmitir diretamente no YouTube e usar a ferramenta Crowd Choice em que podes perguntar aos outros utilizadores que decisões deves tomar no jogo. Se por um lado é bom, porque não precisas de ter uma consola à mão, por outro, tens que garantir uma boa ligação à internet. Aliás, como em todos os serviços de streaming. Agora é que a tua mãe vai sofrer. Quando ela te chamar para jantar vai ser aí umas 30 vezes. A espera finalmente chegou ao fim e já conhecemos Cyberpunk 2077. O jogo da CD Projekt Red, anunciado em 2012, levou 8 anos a ser produzido. Está nas lojas desde o dia 10 de dezembro. Mas só para terem uma ideia, antes de sair para vendas, o Cyberpunk já era um sucesso. Só em reservas o jogo já tinha vendido 8 milhões de cópias em todo o mundo. A história do jogo passa-se no futuro, no ano de 2077. 2077, Cyberpunk 2077, em Night City, uma cidade caótica que foi considerada o pior sítio para se viver nos Estados Unidos. É um RPG de ação, o que significa que o jogador vai vestir a pele da personagem principal, neste caso o vídeo. Depois vai a interagir com o ambiente, outras personagens, desenvolver skills e cumprir missões. Pode ser jogado em PC ou consola ou em Google Stadia, aquela plataforma que te falei há bocadinho. Conta-me aí nos comentários se já jogaste Cyberpunk 2077. Eu quero saber. Eu ainda não o joguei, mas estou doida para experimentar, parece-me uma grande, grande história. Ainda no mundo dos videojogos, se FPS é o teu tipo de jogo favorito, 2021 vai ser o teu ano. E porquê? Pergunto a vocês. Para que esta cena toda, Vanessa? Porque já há a data de lançamento do Halo Infinite. A notícia foi dada nos últimos dias pela 343 Industries, a empresa responsável pelo jogo. A verdade é que este novo capítulo da saga Halo chega um ano depois daquilo que estava previsto. Estávamos à espera de ficar a conhecer Halo Infinite na altura do lançamento das novas Xbox, mas a pandemia atrasou a cena toda. Em julho, a Microsoft apresentou uma demo do jogo que até nem foi muito bem recebida e deu origem a muitos, muitos minutos. Segundo consta, a produtora do jogo tem estado a melhorá-lo um bocadinho e já disse que vai lançá-lo no outono de 2021. Resta-nos então contar os dias até sabermos mais novidades. Vou falar-te agora de outra plataforma de streaming, a Crunchyroll, que foi comprada pela Sony. Nunca ouviste falar da Crunchyroll? É onde está concentrada a maior coleção de filmes, séries de anime, dorama e mangá. Está disponível em Portugal e, se bem me lembro, foi lá que eu vi a maioria dos episódios de Death Note. Na altura, era gratuito, mas business is business. A Crunchyroll nasceu em 2006 e já conseguiu acumular mais de 800 conteúdos para os fãs de ficção asiática. Já ultrapassou os 3 milhões de utilizadores e continua a crescer. Agora foi comprada pela Sony num negócio que já movimentou mais de mil milhões de dólares. É muita massa! Vale a pena relembrar que a Sony já tinha comprado Funimation, um dos rivais do Crunchyroll. Viste que a Sony parece estar interessada neste mercado, quais é que serão os planos para o futuro? Será que vai acontecer uma fusão entre as duas plataformas ou a Sony vai criar uma plataforma de raiz? Conta-me aí nos comentários qual é o teu anime preferido. O meu, como já devem ter percebido, é o Death Note. Agora que o update está arrumado, está na hora de fazer Zoom. Eu prometi que íamos entrar no espírito de Natal, por isso, bora lá. Já estou vestida a rigor com a minha camisola do Fortnite All Night. Se bem te lembras o ano passado, depois da consoada, passámos toda a noite a jogar Fortnite, como diria o nosso amigo Toy. Não seria super fixe se voltasse a acontecer? Eu acho que seria super fixe. Ok, se calhar o chapéu é um bocadinho too much. Vamos ao que interessa. Ok, ainda não compraste prendas de Natal? Para a tua cara metade, para a tua família, para os teus amigos? Nada. Fear not. Eu estou aqui e tenho grandes sugestões para ti no Zoom de hoje. Se estás à procura do presente ideal para todos aqueles que gostam de guardar recordas de todos os momentos, por que não aderir à moda das fotos instantâneas? A Instax Mini 11 de Fujifilm pode ser a prenda perfeita. Em segundos é possível tirar fotos e imprimir logo de imediato. Esta máquina tem um flash de alto desempenho que se adapta à luminosidade de vários ambientes e não deixa de lado quem gosta de selfies. Tem um espelho e tudo para que possam ver se estão no vosso melhor ano. Se ofereceres o pack Happy Box, vem ainda com um álbum e uma carga que dá para tirares 10 fotografias. Eu cá tenho uns quantos amigos que iam adorar receber isto. Se por outro lado precisas de uma prenda para aquelas pessoas que estão sempre a ouvir música, o que é que é melhor que uma coluna? Para esses sugiro a Sony XB12. É muito pequena e portátil, liga-se por Bluetooth, pode estar a uma distância de até 10 metros e tem uma bateria que dura cerca de 16 horas. Ah, e para os mais distraídos é à prova d'água. Não é destas sugestões todas, lembrei-me daqueles que também gostam de cuidar da casa e dos seus jardins de interior. A esse tipo de pessoas podes oferecer um vaso inteligente. Vamos ver a cena? Um vaso inteligente. A sugestão que tenho para ti é o modelo MS-GP3 da Bosch. Com um sistema hidropónico, quem receber esta prenda vai poder cultivar até 3 cápsulas de sementes sem precisar de terra. E para os que se esquecem de regar as plantas, é o meu caso, este vaso tem ainda um sistema automático de luz e rega. É só plantar e ver o jardim a crescer. Para quem anda de um lado para o outro na cidade, a trotineta elétrica Olsen Flip vem facilitar a vida. É ajustável, o que quer dizer que dá para várias idades e tamanhos. Tem um botão para acelerar, para que possas dar os teus passeios sem esforço. É só dar ao polegar. Tem também uma autonomia de 8 km e permite-te atingir uma velocidade de cerca de 15 km hora. E para aquele amigo que no final de todos os anos diz Ah, este ano é que vai ser, este ano vou fazer exercício, vou ser fit. Por que não dar-lhe um incentivo? O relógio desportivo Fitbit Versa 3 vai ajudar qualquer um a queimar aquelas coisas gostosas que todos nós comemos durante o Natal. Tem sensores que medem calorias, velocidades e modos para diferentes tipos de esportes. Depois da hora do exercício físico, continua a ser um dispositivo bastante útil, uma vez que tem um monitor de sono e de batimento cardíaco. Este Fitbit Versa 3 liga a qualquer dispositivo Android ou iOS. Por último, mas não menos importante, esta prenda pode ser para dar-lhes a outra pessoa ou até a ti próprio. A balança IcoSmart vai ser a melhor amiga da saúde de qualquer um. Ajuda a acompanhar vários parâmetros, como o índice de massa corporal ou o índice de massa gorda e magra. Para que a evolução seja bem registrada, dá para conectar a qualquer aparelho Android ou iOS através de uma app. Esta não é uma prenda para os mais sensíveis. É melhor pôres uma etiqueta a dizer Não é uma indireta. É só para cuidares de ti. Já te dei as ideias. Agora só falta mesmo as prendinhas aparecerem debaixo da árvore. O zoom está despachado. Vamos passar para os cantinhos mais insólitos da internet com o Shaking My Head. Agora que já estamos aqui no mood de Natal, vou falar de um desafio que acontece na internet durante o mês de Dezembro. Estou a falar do Amageddon. Não confundir com Armageddon. O mundo não vai acabar. Ainda. Acho eu. É 2020. O nosso. O objetivo é passar o máximo de tempo sem ouvir uma das músicas mais conhecidas de Natal, o Last Christmas, do João. Se perderes o desafio antes da noite de Natal, tens que publicar nas tuas redes sociais um post com o hashtag do Amageddon para que todos saibam que estás fora do jogo. Mas calma. O objetivo não é que te tornes num Grinch. As regras dizem que há exceções. Podes ouvir a música, desde que seja, um remix ou um cover. Tens dúvidas sobre o desafio? Não te preocupes. Há um site que te explica todos os detalhes e onde te podes ligar, através de Facebook, a todos os teus amigos. Tendo em conta que há pessoal a preparar o Natal desde outubro e a pôr stories com esta música, entre outras, eu já perdi o desafio e ainda nem era dezembro. Bem, este episódio passou a correr e só agora que reparei que já só tenho 1% de bateria. O final de 2020 está a chegar e todos os dias surgem listas novas de tendências sobre o mundo da tecnologia, da internet e das redes sociais que marcaram o ano. Desta vez, vou contar-te aquilo que foi mais pesquisado no Google. Em Portugal, o número 1 foi Coronavírus Portugal, seguido de Escola Virtual e em terceiro lugar, Coronavírus, só que sem Portugal. Na categoria de Como, quem ficou na frente foi Como Fazer Pão. Ainda no departamento das dúvidas, o que é o lay-off foi outra questão muito pesquisada. No meio destas pesquisas todas, quantas é que tu fizeste? Por acaso agora fica curioso, qual terá sido a pesquisa que eu mais fiz? O episódio de hoje já chegou ao fim. Quero desejar-te umas boas festas, mas nós ainda nos vamos ver antes do final do ano. Para a semana está cá o Bernardo Almeida e tu não podes perder aquilo que ele tem para te contar. Não te esqueças de subscrever o canal, dar aquele likezinho e, claro, comentar os nossos vídeos. Do meu lado é tudo. Obrigada por teres estado deste lado. Até à próxima, pessoas da internet.